Bom galera, há um certo tempo eu ando trazendo alguns desafios pra mim mesmo aqui dentro do K-Drop, mas só que a gente não conseguiu muito... Não, na realidade, nos últimos vídeos a gente conseguiu sim bater a meta de desafio, só que o pessoal tá mandando desafios quase que impossível pra gente fazer aqui no K-Drop, galera. O primeiro desafio seria pegar uma faca com 50 reais, mas certo de dizendo uns 10 dólares, 15 dólares. Então, tipo assim, a chance da gente pegar uma faca com 15 dólares é o quê? Bem mínimo, né? Eu já fiz um vídeo pegando uma faca com 50 dólares, que é em torno de 200 e poucos reais, mas 50 reais, mano, eu acho que é papo de impossível. Mas a gente pode fazer um teste aqui tentando de uma forma que eu acho que pode sim dar certo, mas, tipo, é muito arriscado. E é isso, mano, é um risco, pô, porque, peraí, 50 reais, 50 reais é muito pouco, tá? Essa é a realidade pra você pegar uma faquinha, mas a chance também pode vir a torno. Lembrando que o K-Drop, galera, ó, eu vou vir aqui no negócio do evento. Aqui o evento que tá acontecendo, tem 10 dias ainda, se você quiser entrar, é o evento dos super-heróis, né? É o seguinte, se você tá no evento dos super-heróis, quando você deposita aqui, faz uma recarga no K-Drop, ou o que seja, você tem um passe com diversas repretas skins pra você tá ganhando de graça, não sei se vocês sabem, então isso aqui já é uma vantagem pra você vir aqui no K-Drop, tá bom? Fora disso, você que é novato ou você que é novo, toda vez que você for abrir uma caixa ou fazer uma recarga aqui no K-Drop, se você utilizar o cupom DNXSGO, você vai ganhar 10% de bônus e, além disso, se você for novato, 55 centos em dólares, pra você abrir algumas caixas e ainda vai ter direito de abrir algumas caixas. E outra, se você depositar 2 dólares ou mais, você já tem direito de participar de um sorteio de duas facas que tá aqui na descrição pra vocês, é só vocês clicarem e tá participando, certo? Olha, galera, já adianto pra vocês, vou ser bem sincero pra todos vocês, que eu acho que 50 reais é bem mínimo mesmo. No caso, a gente vai colocar 15 dólares, porque é o seguinte, quando você deposita, você tem 10% de bônus, no caso seria 50... É, eu vou colocar aqui, galera, ó, que a gente tem... Vamos pôr que a gente deposita aí uns... É isso mesmo, mano. Deixa eu ver aqui, com todos os bônus, com todos os bônus dá uns 15 dólares, se for olhar tudo, com o caixa que você vai pegar, com os negócios, então dá uns 15 dólares, mais ou menos, ao todo que você vai ter pra fazer uma batalha. Então a gente vai fazer uma batalha de caixa aqui com 15 dólares. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar uma estratégia pra você tentar lucrar aqui absurdamente, tá? A realidade pode ser dura, mas quem sabe, né, mano? Cara, eu posso tentar nessa aqui, de 2 dólares, tá? Eu vou passar pra vocês a estratégia que eu vou fazer aqui agora. Se der, serve, deu. Se não der, também não deu. É um risco muito grande, essa realidade. Não adianta, mano. É muito pouco. Eu já consegui pegar com 50 dólares, mas agora com 15 dólares, mano, vai ficar muito difícil, vai. Muito difícil mesmo. Mas não é o que é impossível de tentar, né? Deixa eu ver uma caixinha aqui que acho que vai pagar pra nós o absurdo, tá bom? Tem essa de 3 dólares. Às vezes é bom você pegar as mais caras, porque, tipo, acaba que você tem mais chance de dropar itens melhores, tá bom? Essa Focus aqui é o quê? Eu não sei como é essa Focus, então eu tô com medo de ser só bloco e dar ruim. Vamos ver aqui, galera. Essa caixa aqui você já pode abrir de graça se você for novato por aqui e utilizar o cupom promocional DNXCSGO. Mano, vamos tentar então, galera, 5 caixas dessas aqui, ó, 14 dólares. Mas a estratégia do DNC consiste em o quê? Em usar o modo Wonder Dog, que você vai puxar um bot e os botes costumam puxar skins caras. E é o seguinte, esse modo funciona da seguinte forma. Quanto menos skins você pegar, mais chance você tem de ganhar. Tipo assim, então, tipo, quem ganhar menos saldo vai ganhar o pote, entendeu? Seu pote, pobreza, se eu pegar mil dólares e eu pegar dez dólares, eu que vou ganhar, entendeu? Então vamos lá, então. Vamos começar essa batalha. Lembrando que eu tenho que jogar com o bot. Por favor, aceita o bot. Beleza, tamo com o bot. Mano, só uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco caixinhas. Vamos ver se vai dar bom. Quero que sim. Ó, começamos com uma discoteca. Quatro dólares e pegamos uma de 23 centavos pra nós. Por enquanto estamos ganhando. Isso é positivo, continue. Beleza, ele pegou uma de 23 também, né? Ele pegou uma de 70 e poucos. Vamos ver, galera. A batalha é de 15 dólares. Vamos ver se vai dar bom. Beleza, ele pegou uma skin diferente. 71 negócio. Pegamos a minha skin. Duas caixinhas pra vir. Abertura final. Nossa, podia vir aquela WP que era sucesso. Dois dólares e pouquinho. A gente pegou mais uma. E agora a gente precisa pegar uma skin legal, velho. Por favor. Nossa, mano. Foi bem ruim, velho. Apesar que a gente ganhou, mas ainda acabou que foi ruim. A gente tá com o salamento de dez dólares, galera. A gente podia atualizar tudo no 2X. Tudo no 2X. Que aí a gente pegava 20 dólares. Mas a chance de dar errado é grande. Mas eu vou tentar, mano. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar, mano. Para, para. Mas boa, rapaziada. Pegamos. Olha, a gente tem 20 dólares, rapaziada. O que que eu falo pra vocês? A gente começou nem com 10. A gente tá lucrando o dobro. O interessante, sinceramente, de coração, era que você sacasse. Essa era a realidade. Que você sacasse, de certa forma. Porque, mano. Você tá lucrando. Olha pra você ver. Eu já fiz lucro de 20 dólares. A faca pode vir? Pode. Mas também não pode. Tá ligado? Então, tipo assim. Eu tenho muito receio de fazer qualquer coisa. Porque uma faca é cara. Tá ligado? E no caso aqui, a gente já lucrou bastante. Mas como é pelo vídeo, rapaziada. Eu vou vender. Tá bom? E a gente tem 20 e poucos dólares. 22 dólares, mais ou menos. Pra gente fazer mais uma batalha de caixa. Mais um teste social aqui. Pra ver se a gente vai conseguir profitar ou não aqui dentro do Keydrop. Novamente, eu vou jogar o modo Underdog. Só que eu vou selecionar outras caixas, tá bom? Tem essa de 4 dólares aqui. Eu acho que não vai pagar nada. Tem essa Destiny. Eu vou nessa Destiny. Eu vou arriscar tudo nessa Destiny aqui. Vai dar muitas caixas? Vamos ver aqui 17. Vai dar 15 caixas, rapaziada. No modo Underdog. A chance vai ser agora. Se nós ganharmos essa faca aqui, mano. Pô, você tá doido, rapaziada. Vai ser a Cal da Cal. 15 caixas Destiny. Vamos ver o que vai dar de bom. Espero que a gente consiga ganhar um saldo legal. Tá bom? Já posso ver que tem algumas skins interessantes. Então, a chance da gente conseguir essa faca é 0.70. Ai! Tem faca na... Tem faca, mano, na caixa, velho. Deve ser pra gente ganhar uma faca na Destiny, velho. O bot que tinha que ganhar, na realidade, né? O bot tem que ganhar skins mais caras. Pra gente conseguir ganhar alguma coisa. E, no caso, a gente tá pegando mais saldo do que o bot, mano. O bot... Qual é que é, bot? Sei que tem que ganhar mais saldo aí, velho. Mas vamos lá. Vamos acreditar que vai dar certo. O bot vai pegar uma skin cara. Nossa, podia pegar aquela K, botzinho. Você tá tão desalinhado, bot. Podia pegar aquela casinha. Aquela casinha era show de bola. Ó, pegou essa 2. Essa 2 é um pouquinho mais cara, né? Ah, é. Tá, um pouquinho cara, né? Mas só que ainda a gente tá perdendo por alguns centavos. Nossa, beleza. A dele é mais cara, eu acredito. Beleza, a dele é um pouquinho mais cara. Mas mesmo assim, a gente pegou as duas... Dois lados pegou skins caras. Acho que a minha é um pouco mais cara. Beleza, tamo ganhando. Por pouco, mas estamos ganhando, tá bom? Não estamos lucrando ainda, então isso não tá legal, tá bom? E não pegamos nenhuma faca, nem algo muito caro. Então isso é triste por um lado. Ai, beleza. Pegou uma 2 um pouco mais cara. Acredito eu que não é quase nada mais caro. Vamos, rapaziada. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Nossa, faquinha, mano. Tem uma faquinha cara aqui, mano. Meu Deus do céu. Tem uma autotrônica. Uma flip autotrônica, velho. Beleza. Nada muito bom também. Estamos ganhando mais por um centavo, mano. A chance da gente perder também aqui. Boa! Boa, bote. Nice. Pegou um de 13 dólares, rapaziada. Boa, bote. Nice. Estamos com 27 dólares, rapaziada. Beleza. Nossa, eu pego uma faca ali até. Choro, 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 velho. Bora, rapaziada. A última abertura. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza. Acho que nós ganhamos aqui, rapaziada. Olha, rapaziada. Mais uma vez a gente ganhou. Triplicando o nosso saldo, né? Estamos com 30 dólares na nossa mesa pra jogo. Mano, olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu tô tremendo pra fazer esse vídeo, mano. Porque é o seguinte, são 30 dólares, tá? Com esses 30 dólares dá pra você sacar, pegar diversos skins aqui, como vocês podem ver. Eu, no meu caso, se eu tivesse brincando, eu ia pegar essa M4, pegava essa Famas, pegava esse negócio aqui. E, além disso, participava de um sorteiozinho que tá acontecendo aqui no canal de duas facas, que não vai demorar muito tempo pra sair mais, porque já tem muitos participantes. Muitos, entre aspas, né? Pelo menos o necessário pra fazer o sorteio. Então, tipo assim, sei lá, mano. Aqui já vai dar doideira, tá bom? São 30 itens, tá bom, guys? Então, tipo assim, vamos pegar os itens mais caros aqui. A gente não consegue nem comprar os itens mais caros. Olha, galera, os itens mais caros deu 26 dólares. O que eu quero tentar, pra gente não ir tão muito rápido, é tentar fazer o seguinte. Eu vou fazer um upgrade falho, tá bom? Vou fazer um upgrade falho. Vou tirar essas skins aqui. Vou colocar uma skin de 37 centavos, vou colocar 10x. Vou querer fazer um upgrade falho, pra depois a gente tentar 1.5. Que aí a gente já faz uma alavancagem um pouco melhor, né? Vamos lá. Mas a pessoa, a gente ganha isso aqui, mano. Ó, o roll foi pra esse lado aqui ainda. Beleza? Agora a gente vai colocar 1.5 nessa brincadeira, rapaziada. Vamos torcer pra dar certo, tá bom? E a gente já vai pra uns 40 dólares. Vamos pegar, mano, uma skin que ninguém quer. Essa daqui, ó. Essa better scare aqui, vai. Seja o que Deus quiser. Para, 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 para. Nossa, deu ruim, mano. F demais, velho. F demais, rapaziada. F demais, mano. Nossa. Eu acreditei, velho. Eu vou ser bem sincero pra vocês que eu acreditei, mano. Mas a gente chegou longe, rapaziada. A gente com 10 dólares fez quase 40, mano. A gente fez quase 40. Era pra ser assim, ó. Para, 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 para. Aí já dava, ó. Vamos por 5 dólares ainda. Será que tem uma chance? 10x50 dólares. Dá pra pegar uma faca, mano. Eu acho que aqui a gente já foi de F, mano. Porque não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. A gente tá tentando com muito pouco, velho. Poderia tentar mais umas duas vezes. Não sei, tá ligado? Mas, é... Queria, ó. Vou tentar com essa print screen aqui. Vez, dois, um, um. Vou rodar pra esse lado. Ai, mano. Aí, foi de F, rapaziada. Mas é o que eu falei, galera. Foi muito pouco. É um desafio que eu queria fazer pra vocês. Assim, a gente pode fazer novas vezes, né? Mas foi um desafio interessante. Até divertido até pra fazer. Quase que a gente chegou lá. Eu acredito que se a gente chegasse nos 40 dólares, a gente podia fazer um upgrade já direto pra faca. Ia ser 2,1.5. Tranquilinho. Mas só que o primeiro já deu ruim, né? Infelizmente. Mas, cara. A chance de ter dado bom ali foi quase 50%. Mas como que eu tava falando pra vocês o seguinte. A gente começou com muito baixo. Então, já tinha dado muito bom. Certo? Já tinha dado muito mais que bom. Já tinha aprofitado umas 4 vezes mais do que eu tinha depositado. Certo? Então, tipo, acabou que não deu muito bom. Essa é a realidade. Mas quem sabe na próxima, né? Galera, não esquece de participar do sorteio. O link tá aqui nos comentários. Vem conhecer o K-Drop. Deposita com o cupom DNXSGO. Não esquece, mano, de clicar pra participar no sorteio. Se tem muita gente que tá depositando e não tá participando do sorteio. E acaba que esquece de clicar no link, etc. E do nada, já pensou, mano? Você ia ganhar uma faquinha aí de quase mil reais? São duas faquinhas pra dois ganhadores diferentes, velho. Então, tipo, isso é bom. Positivo. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. E até a próxima. Fui! Fui!